Boa noite, gente! Vou mostrar aqui mais detalhadamente minhas coisitas de maquiagens que eu ganhei do meu esposo. Olha, tem esse pincel. Ele é bem pesado. E ele é muito lindo. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha, muito fofo. Olha, tem esse, 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 esse aqui, de sobrancelha, esse, esse, esse de cílio e de sobrancelha também. Esse, e esse aqui eu já tinha, que eu ganhei. Olha, muito lindo. Esse aqui é da Jequiti. Aí, vamos lá. Então, veio esse priming. Esse priming. Aí, vem esse, no meu tom, que é bege. É bem clarinho. Base líquida da Ruby Rose. Esse aqui eu já tinha também, que eu ganhei. Da Jequiti. É um batom. Aí, esse outro batom aqui eu já tinha, da Avon. Esse aqui foi um dos que veio na caixa. Esse aqui é bem escuro, vermelho. Esse aqui é a tonalidade que eu gosto. Nude. Amei a cor dele. Lindo. Aí, veio uma esponjinha pra pó. Aqui o pó. Muito top. Aí, vamos. Esse creme, eu gosto muito dele, da Nivea, pro rosto. É muito bom. Esse eu já tinha. Na verdade, esse creme aqui, eu pedi pra minha mãe, que quando eu fui visitar ela lá em São Paulo, né? Que meus pais moram lá. Então, eu pedi, 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 até que ela me deu. Esse batom aqui também eu ganhei. Eu já tinha. É lindo ele. Um lado é metálico, o outro é mate. Amei ele. Muito lindo. Essa foi a máscara de cílios que veio. Eu amei, porque eu tava super precisando de uma máscara de cílios. A minha já tava... Eu acho que já tava até vencida a minha, porque eu usava ela há muito tempo. E esse outro batom aqui, ó. Gosto muito dele também, eu ganhei. E... Esse também foi o que veio, ó. Batom líquido. Mas ele é bastante escuro. Provavelmente eu não vou usar ele, a não ser que eu misture. Ele colocou a tomada dele, depois passa um clarinho. Agora esse aqui. Essa paleta de cores. Vou colocar aqui pra me abrir. Olha. Gostei. Gostei. Amei. Aí, esse aqui eu já tinha. Esse aqui, esse iluminador eu ganhei. Super amei ele. É... Isso aqui, minha filha, né? Com 11 anos, que ama mexer nas minhas coisas. Pegou esse aqui pra ela. É assim mesmo. Quem tem filha é assim, né? Aí, esse outro batom da Avon, que eu gosto muito dele também. Ó, ele é clarinho. Muito bom. Esse outro também da Avon, que eu já tinha. Também amo a cor dele, ó. Gosto de batom assim, rosinha, clarinha, nude. Aqui, ó. Vem vários. Máscara de cílios. Na verdade, eu nunca usei isso aqui, gente. Pode ser que eu nunca usei. Uma vez, há uns seis anos atrás, que eu fui fazer um book. Aí, o maquiador colocou em mim uma máscara, um negocinho de cílios desse. Porque eu não uso por quê. Mas eu vou usar esse aqui, porque o meu cílios, ele já é bastante avantajado. Então, eu tenho cílios. Esse aqui é o demaquilante. Ó. Lincinhos. Com as paletas de cores. Eu gostei muito. Ó, lindas. Essa aqui, nossa, amei. Essa tonalidade que eu gosto, gente. Clarinha. Gostei muito. Aí, esse aqui, olha. É muito bom. Contorno dos olhos. Da Cicatricuri. É maravilhoso. E, choquei, ó. Essa esponjinha aqui, eu já tinha. Que eu pedi pra minha mãe também. Ela me deu. Esse aqui veio na maleta. E esse aqui, também minha mãe me deu. Gosto muito dele. É uma base, mas é protetor solar também. Então, é isso, gente. Maleta vazia. Fecho aqui a maleta. Olha que maleta linda. Nossa, amei demais. E olha os meus cuscitos. Ai, que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.